E eu não senti amado, e tudo se acabou, como o vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar E o meu coração, o meu coração se liberou Você levou o meu amor, e de você nada restou Só posso te dizer, que nesse mundo, o meu jeito de ser, era você Era te amar, não era sofrer, o meu jeito de ser, era você Era te amar, não era sofrer Era só desocardinho, era só dizer, eu não senti amado E tudo se acabou, como o vento forte que passou Eu te amei e hoje eu sofro, mas eu sei o meu lugar Você levou o meu amor, e de você nada restou Só posso te dizer, que nesse mundo, o meu jeito de ser, era você Era te amar, não era sofrer Seu medo de ser, era você, era jamais, não era sofrer Com essa luz novos baianos, eu vou chamar depois alguém pra fazer Novos baianos você faz, Tati? Ah, beleza Maravilha Não lada do meu pé, me chama de meu rumo Pelo de amor e paz, mata meu desejo A vida é viver, meu Deus, eu acho De tudo que eu mais sei, também me ama Parece forte, é caçamba, eu pense de samba Eu e ela, eu e ela Parece a corda e a caçamba, o Brasil samba Eu e ela, eu e ela Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Enche de prazer, faz enlouquecer Uh, uh, um amor de paz Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Enche de prazer, faz enlouquecer Uh, uh, um amor de paz É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Não lada do meu pé, me chama de meu rumo Pelo de amor e paz, mata meu desejo A vida é viver, meu Deus, eu acho De tudo que eu mais sonhei Eu nem me amarei Parece a corda e a caçamba, o Brasil samba Eu e ela, eu e ela Parece a corda e a caçamba, o Brasil samba Eu e ela, eu e ela Um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Enche de prazer, faz enlouquecer Uh, uh, um amor assim, desse jeito, chega e satisfaz Um foi efeito de prazer, faz enlouquecer É bom demais, é bom, 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 é esse mesmo É bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Um amor assim, desse jeito Chega e se satisfa Enche de prazer, faz enlouquecer Uh, não é bom demais Um amor assim, desse jeito Chega e se satisfaz Enche de prazer, faz enlouquecer Uh, é bom demais Uh, é bom, é bom, é bom, é bom, é bom Bom, 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 bom Bom, 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 bom